Chama, Salvatore! Chama, vai! Atenção a todo mundo que tá em casa Afasta a cadeira, afasta a mesa, afasta o sofá Todo mundo até o chão No 3, hein? Vem assim, vem Eu disse 1, 2 Todo mundo até o chão Kika, 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 Kika Atenção, meninas! Quebra! Kika, 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 Kika Kika, Kika, Kika Para no chão e Kika Kika, Kika, Kika Kika, Kika, Kika Para no chão e Kika JF Cabelos, estourado O melhor do de sempre Simbora, ele swing, vem! Eu saí com ela um dia Eu também quero um de novo As meninas de Teresina Vem! Eu saí com ela um dia Eu também quero um de novo As chuchucas Quebra! Kika! Família Batedeira Todo mundo até o chão agora, hein? Alô, Nicolás Portela Quebra! Kika, 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 Kika Kika, Kika, Kika Para no chão e Kika, vai! Kika, Kika, Kika Todo mundo vai kikando Quebra, quebra, quebra Academia Saraiva, filho Kika, Kika Olha o swing Eu saí com ela um dia Eu também quero um de novo Minha de Teresina Eu saí com ela um dia Eu também quero um de novo A menina do Piauí Todo mundo agora, vai! Kika Vai kikando Até o chão E aí, filha? Até o chão Kika, Kika, Kika Augusto Crepes da Sofia Vai, vai, vai! Para no chão e Kika Kika, 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 Kika Família Batedeira Para no chão e Kika Kika, 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 Kika Vambora! Tomy Swing E Sede Souza Best Play TR Produções Swinga De Souza no comando, tá ligado? S.O. Eu disse para no chão e Kika